Sejam todos bem-vindos, hoje eu quero estar compartilhando com vocês 10 plantas com folhagens lindas ornamentais. Gente, plantas ornamentais são plantas que são caracterizadas por sua beleza, mas na minha opinião todas as plantas podem ser ornamentais, porque cada um tem a sua beleza própria e a sua identidade. Olha só que coisa mais linda, essa daqui é a primeira, que é a costela de Adão, uma monstera deliciosa, uma folhagem muito linda, bem ornamental, para vocês terem aí na varanda de vocês. É uma planta que não tolera sol, porque ela é uma planta tropical de floresta, tem que ser cultivada na sombra ou meia sombra, debaixo de uma árvore ela fica linda. Ela é até trepadeira também, se a gente colocar um tutor, ela vai subindo em tudo. Olha só que coisa mais linda que ela está, e ela está bem grande, vou mostrar para vocês aqui. Olha só que maravilha, ela é bem linda e bem de fácil cultivo, gente. Pode ser cultivada até dentro de casa, olha só que maravilha, espetacular. A folhagem número 2, eu trago esse lindo e maravilhoso aqui, que é o Lírio da Paz, gente. Essa folhagem espetacular, muito linda. É uma folhagem que também enche o vaso, como vocês podem ver, tem bastante mudinhas aqui, que eu tenho que fazer até o replante dele, mas eu acho que ele está maravilhoso sim, por isso que eu ainda não fiz. Estava com flores, eu cortei, só está com essa haste aqui. E é uma folhagem muito linda, bem ornamental para vocês cultivarem na sombra e meia sombra. Olha só, que espetáculo. A terceira, gente, que está logo aqui ao lado, que essa é uma folhagem que eu sou apaixonada, é uma planta ornamental muito linda. Essas folhas parecem mosaico, olha só, que espetáculo. Tem também folhas verdes, olha só, que coisa mais linda. Bem colorida para quem gosta de planta colorida. Essa daqui é a Tenátle Luberziana, que é a planta número 3. Muito fácil de cultivar. Além disso, ela tem essas folhagens bem lindas, ó. Bem colorida para quem gosta de planta colorida, gosta de uma varanda colorida. Além de ser ornamental, ela é bem colorida, maravilhosa, olha só, que espetáculo. E é uma planta que enche bastante o vaso, gente. Aqui, elas vão subindo e vão ficando assim, ó. Vai crescendo esses negócios aqui, tipo um lequezinho, e vai surgindo folha para tudo quanto é lado. Olha só, que coisa mais linda que é. Bora lá ver a quarta folhagem. A quarta planta com folhagem ornamental, eu amo, é a Hortência. Gente, essa planta é muito linda, muito fácil de cultivar também. Eu vou ter que estar fazendo o replante da minha, porque olha só como ela já está ficando espaçada. Está precisando fazer o replante, fazer também uma poda, que é essencial para poder desenvolver as bratações novas. Eu tenho que estar fazendo para poder ela se renovar e ficar cada vez mais linda. Olha só que coisa mais linda que ela é. Uma folhagem incrível, bem bonita e muito ornamental. A quinta planta com folhagem ornamental, maravilhosa, gente, é o Coleus. Eu não canso de mostrar ele para vocês, eu sou apaixonada nessa coloração incrível. Esse colorido maravilhoso, olha só que espetáculo, muito fácil de cultivar. Pega através de galinha e também através de sementes, olha só que coisa linda. Esse daqui, gente, foi daquelas sementes que eu mostrei para vocês, que eu comprei, que eu fiz até a muda. Tem até o vídeo aqui no canal, se vocês quiserem estar indo lá dando uma passadinha para ver. Uma das sementes que veio dentro daquele pacote, né, que era o Coleus sortido, foi essa cor aqui. Olha só que espetáculo maravilhoso esse rosa. Magnífico, que eu, ó, brevemente eu vou ter que estar, né, fazendo novas mudas dele, né, porque está precisando dar uma replantada. Mas é uma planta ornamental muito bonita, que tem essa folhagem incrível, bem colorida. A planta número 6 é essa daqui, que é o abacaxi roxo, que é uma espécie de travescante, é muito linda. Tem essa folhagem bem colorida, ó, essa parte aqui de trás é roxa, a parte da frente, né, de cima é verde, maravilhosa. Ela dá umas florzinhas, gente, assim, ó, não tem muito valor ornamental, não, mas é bem delicadinha, bem bonitinha. Eu plantei esse daqui através de galho, que foi até 12 galhos, porém esse daqui não está se desenvolvendo muito bem. Esse daqui está mais bonito e maior, olha só, que coisa mais linda que está. Essa planta linda, bem ornamental, é o caládium. Gente, olha só que coisa mais linda, eu tenho esse daqui, é vermelho com verde, olha só que coisa mais linda. Está cheio de folhas novas, ó, como vocês podem ver, maravilhoso. Uma planta espetacular, além disso, gente, é lindo, ó, parece um coração maravilhoso. Uma planta que eu indico para vocês, tem uma época que ela parece que morreu, mas logo depois ela brota, as batatinhas começam a brotar, que são os bulbos. E depois dessas folhagens lindas, as folhagens acabam e fica só as batatinhas debaixo da terra. Depois brota tudo novamente e fica essas folhagens maravilhosas, gente, olha só que espetáculo. A planta número 8 ornamental maravilhosa é essa califa vermelha, ela forma arbustos, é uma planta muito linda, muito fácil de cultivar. O cultivo dela pode ser a meia sombra e também a sol pleno, que ela vai se desenvolver e vai ficar bem linda. Olha só, gente, que folhagem maravilhosa, muito ornamental. Olha só que espetáculo para vocês terem aí na varanda de vocês. Ou também no sol, ela vai ficar maravilhosa. Você cultivando ela no chão, no sol, ela vai ficar um espetáculo, mas tem que adaptar, gente. Olha só que coisa mais linda. A folhagem número 9 é uma folhagem que eu sou apaixonada, amo demais. É o cróton, gente. Olha só como está esse daqui meu, que está sendo cultivado aqui no sol pleno. Olha só como está a folhagem maravilhosa, bem colorida. Uma planta muito linda, bem ornamental. Cada folha é uma diferente da outra, mas é uma beleza única e incomparável, gente. Olha só, coisa mais linda. Está plantada aqui no pneu, no meu jardim. Olha só como está maravilhoso. Um espetáculo de planta e uma folhagem bem colorida. Para quem gosta de plantas coloridas, olha só que coisa mais linda. Pode ser cultivada no sol pleno e também a meia sombra. É uma planta que não é exigente, muito fácil de fazer muda através de galho. Olha só, que coisa mais linda. E para finalizar, gente, a última planta maravilhosa, bem ornamental. Eu trago essa lindíssima aqui, que é a dracena. Essa dracena é muito linda, que é a pleumere. Ela é maravilhosa, tem esse tom de branco e verde espetacular. Muito fácil de cultivar. Pode ser cultivada a meia sombra e também a sol pleno. Ela é um espetáculo muito linda. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessas plantas ornamentais lindas para vocês terem aí no jardim de vocês. Vocês vão gostar bastante. A maioria delas são bem coloridas. e vocês vão ficar apaixonados em ter essas lindezas aí no jardim de vocês ou na varanda de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal!